Primeiro acabados do ano e hoje eu vim trazer pra vocês um acabado de produtos, gente, do mês de novembro e dezembro, tá? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te contar quais produtos eu recompraria e quais eu não recompraria. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caí Lula Caí, que sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje temos mais um vídeo de acabados do mês, tá? Na verdade é de dois meses já, porque eu deixei acumular. Bom, gente, tem acabado de novembro e dezembro, porque novembro não teve muitos produtos pra trazer, então resolvi deixar pra acumular novembro e dezembro e resolvi trazer agora em dia mesmo. Mas antes eu tenho um recadinho pra vocês que adoram comprar produtos na promoção e ganhar muito desconto. Eu criei, gente, um grupo, tá? Um WhatsApp totalmente gratuito, onde você pode ter acesso a várias promoções e cupons de desconto que eu vou enviar nesse grupo pra vocês comprarem e ganhar muito desconto. São várias ofertas da Shopee, AliExpress, Shea e muitos outros marketplaces que vocês vão ter acesso em primeira mão. Então aproveita, clica no link que está aqui na descrição e vem fazer parte desse grupo, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar muita oferta de produtos aí com valores incríveis. Estão bem correndo, então é só clicar no link da descrição, tá? Porque ele vai te direcionar automaticamente aí pro nosso grupo. Agora vamos lá, né, que eu vou começar a mostrar os acabados do mês pra vocês, gente. Nosso primeiro acabado do ano, estou muito animada. Tá bem lotado a caixa, tá? Porque acabou que acumulou bastante. Em dezembro acabaram bastante produtos. Vou começar com essa gelatina da Saúl Line, tá? Essa aqui é de alinhaça. Gente, eu amei essa gelatina, sinceramente. Pretendo comprar ela novamente sim, tá? Porque ela é um produto maravilhoso. Vou deixar o link dela aqui na descrição. Ela compensa demais comprar esse produtinho. Ela deixou meu cabelo super definido. Além disso, ela não deixou meu cabelo com aspecto duro. Então gostei muito dessa gelatina. O próximo produtinho, gente, é esse sabonete Amazônia da Origins. Ele veio na minha Glambotes, tá? É um sabonete razoável. Eu usei ele mais para as mãos, porque pro corpo eu não achei que ele fez tanta diferença. Mas eu gostei desse sabonete. Mas é um produtinho que eu não recompraria, tá? Porque é um produto aí que eu não achei com uma qualidade tão boa assim. O próximo produto de hoje vai ser esse creme para pentear da seda Crespo Force, tá? Com a Gabi Oliveira. Esse creme de pentear, gente, eu ganhei ele na Glambotes também. Adorei esse produtinho. Usei muito. E ele realmente cumpri com o prometido. Ele deixou meu cabelo definido e super macio. Então eu amei esse creme. E com certeza eu recompraria ele. O próximo também da linha Crespo Force, que eu também troquei na Glambotes, galerinha. É esse condicionador aqui. Gente, esse condicionador fez milagre no meu cabelo. Sinceramente. Eu quase não uso linha seda. Mas eu amei essa linha aqui, gente. Que ficou maravilhosa. Ele deixou meu cabelo muito macio, bem tratado. Então eu gostei muito desse produto. E eu recompraria. O próximo produtinho de hoje, também da Salon Line, é essa máscara de tratamento intenso, tá? Essa aqui é de reconstrução da linha do cronograma capilar. Eu comprei essa aqui com as outras, tá? Algumas já acabaram. Outra, eu acho que eu tenho só mais uma ali. Mas essa máscara é muito boa, tá? Principalmente pra você que tá fazendo cronograma capilar. Eu super indico ela. O próximo item de hoje, gente, é esse produto aqui que eu também recebi na minha Glambag. Esse aqui é o sabonete líquido para as mãos de pitanga, gente. Esse sabonete é perfeito. Sinceramente, eu me surpreendi com a perfeição desse sabonete. Ele é muito cheiroso. Deixa a mão muito macia. Então eu gostei muito desse produtinho. Mas a minha namorada adorou esse sabonete. O próximo item eu também recebi na Glambogs, que é esse creme hidratante para os pés da Jume Cosméticos. Ele não é um dos meus preferidos, preferidos. Mas eu gosto bastante desse produto. Pra quem me acompanha no canal sabe que eu adoro hidratar os pés. Então eu gostei desse produtinho. O próximo item é essa máscara, gente, da Jax Genin de reparação, tá? Essa máscara é pequenininha. Eu recebi umas duas dela. Mas eu gostei muito dessa máscara. Eu gosto muito da linha da Jax Genin. Ela realmente com o muito prometido aí. É um produtinho que eu amei e que com certeza eu recompraria novamente. Mais uma máscara da linha da Jax Genin. Essa aqui é a Fortificante, tá? Gente, que eu também amei e gostei demais. Como eu falei pra vocês, amo Jax Genin. Eu acho que praticamente todos os produtos dele dão muito certo com o meu cabelo. Então com certeza eu recompraria. O próximo item é da Nivea, gente. Esse leite de limpeza 2 em 1. Que ele é maravilhoso. Faz maravilhas. Limpa super o seu rosto aí. Tira toda a maquiagem, toda a sujeira. Você sente realmente a limpeza. Ele é um leite de limpeza mais tônico. Então é um produto muito bom que com certeza eu recompraria. O próximo produtinho que acabou, gente, foi o sabonete em gel para o rosto da Natura. Que eu recebi, gente, na verdade eu recebi uma Glam Box, uma Box Magenta. E eu não sei de qual que é essa aqui. Mas eu recebi nas duas e eu amei esse produto. Sinceramente, ele limpa muito bem. Deixa o rosto super limpo. E além de tudo, deixa o rosto hidratado. Então é um dos produtinhos que eu amei e tem recebido. E eu recompraria. O próximo produto, gente, é esse óleo de coco que eu usei para hidratação no cabelo. Você sabe que o cabelo crespa um pouco, não tem tanta oleosidade. Então ele é um pouco, ele não é tão hidratado. Então é bem legal usar os óleos, porque ele traz mais hidratação para o seu cabelo. E eu comprei esse aqui, esse óleo de coco sem sabor. É da Coco Show e eu gostei muito desse produto. E sim, eu vou recomprar outro, porque eu estou precisando de óleo de coco. O próximo produtinho é esse Prime Gel da Barbuz, gente, que veio na minha Glam Box. Eu gostei muito desse produto. Acho que ele cumpre aí com prometido, tá? Então eu recompraria sim. Mais um produtinho de cabelo. E agora essa máscara de hidratação intensa da Salon Line, gente. E com certeza eu recompraria, porque ela realmente cumpre comprometido aí. Realmente traz super hidratação. Essa aqui é a de coco, que é a de hidratação nutritiva. E eu amei o resultado dessa máscara no meu cabelo. Outro produtinho é esse tônico suavizante da Vipura Cosméticos, que veio na minha Glam Box. E que eu amei, porque eu gosto muito de tônico. Então eu amei, realmente. Acho que ele cumpre sim comprometido. Gostei desse produto e eu recompraria novamente. O próximo item, gente, é esse corretivo da Vizela, que eu recebi na minha Box Magenta. E que com certeza eu me compraria. Ele é um produto maravilhoso, cumpriu aí, comprometido. Muito, muito bom mesmo. O próximo item de hoje é essa máscara capilar da Braek. Ela é muito boa. O único problema dela é que ela é muito pequena. Então eu achei muito pouco o produto aí que veio, tá? Ela é a de 60 gramas. Então acho que eu gostaria de receber a maior, mas eu recebi essa aqui na Glam Box. Eu amei esse produto, porque ele é muito, muito bom. E o próximo item é esse booster facial Detox da Gucci. Esse aqui é um revigorante. Utilizei esse produtinho e amei esse produto. Também veio na minha Glam Box. E eu gostei muito de ter recebido. Mais um booster facial, mas esse aqui é o Glow Radiante, tá, gente? Também veio na minha Glam Box, também é da Gucci. E eu amei esse produtinho. Acho que ele cumpre, sim, comprometido. Eu recompraria. Mais um item que acabou, gente. E dessa vez foi esse creme para as mãos. Flores de Lolita, da The Body Shop. Que eu amei, gente. Vocês não estão entendendo o cheiro desse creme para as mãos. Maravilhoso. Sinceramente, eu amei. Eu acho que veio na minha Glam Box magenta. E tem um cheiro muito, muito bom. Deixa a mão super entratada. Então, com certeza, eu recompraria esse produto. Vale muito, muito a pena mesmo. O próximo produto de hoje é esse shot potencializador da Pantene. Que eu vou falar para vocês também é muito bom. Achei, sim, que ele cumpriu aí comprometido, né? Utilizei ele com creme e gostei aí da misturinha. Então, eu recompraria esse produtinho. O próximo item, gente, é esse serum reparador da Dion, tá? Que eu comprei uma vez no kit. E esse serum, ele tem um cheiro incrível. Além disso, ele cumpre comprometido. Então, eu amei esse produtinho. É um item que eu recompraria novamente. Gostei demais do efeito que ele trouxe para o meu cabelo. E o próximo item é essa bruma da Curcuma. Que eu já utilizei a outra vez. A segunda vez que eu uso. Eu gosto bastante dessa bruma. Para utilizar no outro. Sei, depois que eu faço a limpeza. Então, eu vou com a bruma. Então, é um produtinho que eu gosto bastante. Acho que se o valor dele fosse mais em conta, eu recompraria novamente. Mas eu acho um pouco salgado, tá? Pelo valor que você encontra de outros produtos no mercado. Mas é um produtinho muito, muito bom. Mas eu não recompraria por causa do valor. E o próximo item é outro shot potencializador, gente. Só que esse aqui é o de reconstrução, né? E o outro é o de hidratação. Então, eu usei tanto esse quanto o outro. Eu gostei muito dos dois. Então, eu recompraria também esse aqui. O produto realmente cumpre e comprometido, tá? E claro, como vocês viram, eu mostrei bastante produtinhos acabados no mês da Glambox. E se você deseja assinar a Glambox, vou deixar o cupom de desconto deles aqui em cima. Com esse cupom, você vai ganhar desconto. E assinando na assinatura anual, você ainda vai ganhar a mínima. Então, aproveita e já vai assinar a sua pra também receber vários produtos aí na sua casa. Como vocês viram, tem muitos acabadinhos da Glambox. E o próximo item de hoje é essa máscara parcial, gente. Da TB Make, de chá verde e gengibre, tá? Que veio na minha bota de magenta. Essa máscara é muito boa. Eu gosto muito das máscaras da TB Make. Então, é um produtinho aí que eu recompraria novamente. E o próximo item de hoje é esse esmalte da Dylos. Que eu acho que eu recebi na bota de magenta, gente. Ele é na cor... Me chama no Zoom. Só pego no app. Essa cor aqui. Eu gostei da cor e eu recompraria esse produtinho. E o próximo é essa ampola alta aquecida da Jax de Anímica. Eu amei, gente. O efeito que esse produto faz no seu cabelo. Vocês não estão entendendo. Se o seu cabelo aí estiver sem hidratar, eu utilizo uma ampola. Porque ela já faz uma grande diferença. E eu amei a do que é Stun Repair, tá? E eu gostei demais desse produto. Com certeza recompraria esse produto. Porque ele é muito, muito bom. E o último produtinho de hoje, gente, é esse protetor labial da Rica. Que eu comprei na lojinha da Glambox, tá? E eu gostei muito desse produto. Ele trouxe hidratação entre os meus lábios. E eu recompraria esse produtinho. E esses foram os acabados de hoje. Como eu falei pra vocês, tem tanto o acabado de novembro quanto o de dezembro. Mas se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa a sininha de notificações. Porque toda semana temos conteúdos novos por aqui, com muitas dicas, muitos espontos, muitos cupons. Então já se inscreve no canal pra não perder nada. Ficar por dentro de tudo que a gente posta. Além disso, deixa o seu gostei aqui embaixo. Porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo se você já usou algum desses produtinhos. Se você gostou. Além disso, vou deixar os produtos que eu recompraria. Que eu achar o link. Vou deixar aqui na descrição, tá? Pra caso vocês queiram também estarem experimentando. Vocês vão adorar. Mas é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!